Me pega no pique, pega Eu quero ver você me alcançar Eu disse corre que corre, não corre, corre Duvido que consiga me pegar Eu sou rápido Feito a onça pintada de amarelo E bolinhas pretas Corre e me pega Rápido como um gato Depois eu tento te pegar Ligeiro feito um jato Corre e me pega Relais igual a um tubarão Depois eu tento te pegar Voando feito avião Ai, ai, eu quero ir pra creche Mas os meus pais não deixam Eu vou ir a pé Vou ir a pé aí mesmo Mas é tão difícil Senão eu vou chegar atrasado Isso aqui Vamos descer Ó, gente Você imagine que o Kyle Tinha um aninho Em 2002 Em 2003 Em 2004 Ele tinha Ele tem 5 anos Em 2006 Ele tá em 2006 Tom da pé Brooks Dino Atravessar a rua Uma piscina Chegando pela creche Adaption Center Cheguei da creche Tava cansado Entrei Oi, professora Olá Eu sou professora da creche Sentem nos seus lugares Pode sentar Senta Deixa eu virar Deixa eu amar isso Peraí Crianças Hoje vamos Vocês podem Primeira Primeira aula da creche Brincar Sério Você coloca a mão na boca Ou assim, ó Tá? Pode levantar Fica em pé Pode brincar, tá? Vou pegar meu ursinho Ô, Kyle Não tem ursinho Só tem macaquinho De pelúcia Não Esse Esse aí é pro berçário É que as criancinhas Ficam sentadas E essa é pro recém-nascido Vou sentar Novamente Tá bom O macaquinho Peraí O macaquinho Vou lá conversar com o meu amigo Na creche Oi Eu acho Que é Oi, Marcos Oi, Kyle Eu tenho 5 anos E você? Tenho 3 anos É E ano que nascimento E ano de nascimento? É 2006 3 anos em 2006 Eu acho Eu acho que eu nasci em 2003 Sério? É 2003 Agora eu vou perguntar pra minha amiga da creche Oi, Helena Olá Eu tenho Eu tenho um aninho Eu tenho 2 anos Quer dizer Você nasceu de que ano? 2004 2004 É Eu nasci em 2001 Eu vou brincar com o macaquinho Vou brincar com vocês Venham vocês dois Quando a brincadeira terminou Alunos A segunda aula é Segunda aula da creche é Hora da limpeza Levanta, tá? Kyle Tá bom, professor da creche Pode sentar novamente Vou ter que esperar A mulher que é Pra adulta Que tava limpando a sala de aula Da creche Que o Kyle Fica sentado lá Pronto Pode levantar E vem comigo Tá bom Aqui Pode sentar Vamos brincar com o brinquedo? Vamos Então pode pular Primeiro Professora vai com você, tá? Com vocês Dois Só tem dois meninos aí Só imagina Ó Eu Eu Trouxe o jogo na memória pra você Não Quebra a cabeça Quer dizer É do Kyle Do Roblox Que eu Que eu Que eu nasci em 2001 Que eu era recém-nascido Vou completar o quebra-cabeça Pronto Já terminou Agora Crianças A terceira aula é Momento do leite Vamos sentar ali Vamos subir comigo Vem pessoal Toma o leite Pronto É hora do lanche É hora Não É hora do almoço Quero dizer Quero dizer É hora do almoço Bota a boca assim ó Já é a terceira vez Que eu peço pra colocar Mas antes Vou falar Vamos fazer a chamada de vocês Marcos Presente Aline Lice Presente Helena Presente E E a Adriana Presente E eu acho que ela esquece Eita Eu acho que ela esqueceu seu nome Ah eu quero comer doces Mas tá Matei com o meu almoço Ó Uma comida saudável pra você Eita Igual o José com o Milão Mas antes É hora de brincar Mas é hora Do lanchinho Olha Helena O que você passa de lanche É um Vou pensar em alguma coisa Bom Muito Ah sério E você Alice O que você trouxe de lanche Bolacha E qual que é a marca Óleo Não Praquinas Quer dizer E você E você Rafael O que você trouxe de lanche É É maçã E o que você trouxe de lanche Ai não Nem trouxe alguma coisa E os meus pais Estavam dormindo E esqueceu De botar na minha lancheira Eu posso comer Pode Ô Caio Você comeu Todo o lanche Do seu coleguinho Eu vou ficar Cateado Vamos pra diretoria Vai O Caio Ô Caio Você comeu O lanche Dos seus colegas E não tinha visto Mas como Mas Ó Vai começar o ano Levando zero De comportamento Qual o seu nome Caio Espera aí O Caio Não tá no primeiro ano A Nem no primeiro ano B Nem no primeiro ano C Como assim O teu pai tá chegando Ai não O teu pai tá chegando Hein O que O que O meu pai tá chegando É Ai não Vem Taio Vem Taio Vem entrar no carro Tchau meus colegas Nunca mais vou ir na creche Ô filho Vamos voltar pra casa Tá Tá Ah pai O que que eu fiz Você comeu o lanche Dos seus colegas Aham Ei 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 Rafael Vamos lá Vamos lá Vão parar o final Aí Vão parar Ficou verde agora Aeroporto de Brookhaven Ô filho Amanhã Você não vai lá no aeroporto Você vai ficar Com a tua avó Tá Bom gente Você imagina Que a avó do Caio Em 2006 Ela tem 63 Não Ela tem 62 Quer dizer Pronto Caio Chegamos na sua casa Não Espera aí Pronto filhão Espera Pronto Caio Já chegamos Em casa Vou Vou Estacionar Aqui na garagem Prontinho E vão pra casa Ô Caio Espera Abre a porta Caio Vai Senta na cadeira E fica no seu cantinho Vão lá Ó Sobe as escadas Aqui Fica de castigo Ô Caio Ele O pai O pai do Caio Ele tem 65 Ele tem 90 90 anos E o E a mãe dele Tem Tem Ele tem Ela tem Ela tem 100 anos Né E o E o O pai dele Tá valendo Jornal Ele ligou A tv Caio Não sai Vai sair Na segunda Feira Ô Gente Ô Caio Você vai dormir Na cama Não Você vai dormir Na cadeirinha Tá Tchau Meu querido sol Ilumina Minha praia Dia Brilha O dia inteiro Que eu não canso De brincar Quando For de Tardezinha Que o senhor For indo Embora Me Prometa Que amanhã Bem cedo Você vai Voltar Fui Taviado Escolha Interterno